por depositar essa confiança. Gostaria de prestar meus cumprimentos à família da vítima, ao Sr. Dixon, à Sra. Juliane, que foi supostamente vítima em um disparo de arma de fogo e que também perdeu o seu companheiro. E, por fim, mas não menos importante, gostaria de prestar as saudações a Vossas Excelências, ao Jurado Leonardo, ao Jurado Luiz Paulo, Odair, Everton, a Jurado Luciane, Tainá e Cleiton. Hoje, Vossas Excelências estão aqui incumbidos no papel de juiz de fato. Vossas Excelências vão decidir se existe ou não o fato. E, após isso, vão decidir se aqueles dois homens, perdão da palavra, aqueles dois miseráveis vão voltar para a cadeia para morfalar até a hora de morrer. Excelências, acredito que todos prestaram muito atenção durante a audiência de instrução. E o que me causa certo espanto, acredito que essa é a palavra correta, espanto, é o fato de que, após de toda a instrução em plenário, que é realizada diante dos olhos de Vossas Excelências, acontece toda a instrução aqui para Vossas Excelências acompanharem, porque não tem o tempo hábil para olhar o processo, que nem a defesa tem, a promotoria tem. realizar a audiência de instrução para Vossas Excelências colher as informações necessárias. E, após isso, durante essa instrução, a promotoria de justiça, coloco entre aspas, justiça, pediu a condenação em relação ao homicídio, em relação aos dois acusados pelo homicídio da vítima Dixon, e, por bem, pediu a desclassificação para o direito de lesão corporal, mas ainda assim entende que seria causa de absorvição em razão da prescrição. Correto. Mas errou ao falar, pugnar pela condenação. Como perceberam, e já foi explanado muito bem pelos meus colegas, o que trouxe essas duas pessoas aqui, hoje, na presente data, foi apenas o testemunho da Sigilosa 1, o depoimento prestado por ela. A polícia pega uma pessoa, prende, ela apresta o depoimento. O testemunho da Sigilosa fala, foi Marlon, foi Jairton, foi Felipe, o que eles fazem? Foco. Só nessas pessoas. Foco, foco, foco. E depois o que acontece? O delegado de polícia tem que fazer o relatório, ele tem que relatar tudo o que foi acontecido durante o inquérito, durante a investigação. E ele manda isso para a promotoria de justiça. A promotoria vai fazer o quê? Vai analisar aquilo e ver se é caso de arquivamento ou oferecer denúncia. E ela oferece a denúncia. E ela já pede provas. Tudo com foco naquilo que foi falado pelo delegado. Percebe? A colheita, como é que é a da prova? Lá na fase preliminar, administrativa, como ela vai vindo, sendo conduzida até a promotoria, audiência e destruição até aqui. Perfeito. Excelências, essa testemunha Sigilosa, como já foi muito bem pontuada, ela não gosta de nenhuma credibilidade. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ela mencionou, durante a audiência, conforme o movimento 320.5, por volta do minuto 9 e 20, é possível? Ela fala claramente que ela está respondendo para o roubo e o homicídio. Por favor. Não sei porque o homicídio é uma galeria evangélica. Aí ela vai dividir demais. Não é espaço. Isso é o que eu estou fazendo pelo quê? Isso é o que eu estou fazendo pelo quê? Eu estou respondendo para uma tentativa de homicídio e um assalto. Assalto. Isso. Perfeito. Obrigado. Correto. Ela mesmo disse, não sou eu que estou falando. Eu não invento nada. Eu apenas reproduzo. E ela também, durante o depoimento, disse que ela foi ameaçada, supostamente, por aquelas pessoas. Mas ela também não trouxe prova dessa ameaça. Ligação, print, o que for. Qualquer coisa. Ela foi conduzida, tiraram ela do sistema prisional e trouxeram ela até aqui. Fizeram movimentar a máquina pública, porque é caro fazer o transporte de preso. É caro. Isso demanda efetivo pessoal. Às vezes, o advogado não consegue fazer parlatório, porque eles estão fazendo a remoção de preso. Aí, ele vem até aqui. Hoje, estava lá atrás. Tanto é que, na hora que eu cheguei, eu passei por ele, porque ele estava preso. Ele fica, o pessoal ali atrás. E, mesmo assim, a doutora promotora dispensou a oitiva. Por quê? Se a toda acusação foi fundada no depoimento dele, por que que dispensa a sua oitiva? Ele poderia ter esclarecido aqui os fatos, perante vossas excelências, que nem eu disse, o verdadeiro juízo da causa. Podia esclarecer para vocês. Olha, excelências. Ele pode até ter medo. de prestar, supostamente, depoimento na frente dos dois. Mas ele não pode ter medo da justiça. Correto? Bom, como já destacou o meu caro colega, eu também não entendo isso. A doutora promotora falou que não ia perder seu tempo chamando uma testemunha que não ia falar, porque todos vieram no mesmo camburão. Perdão, excelência. Se esse júri tiver que durar dois dias, três, uma semana, um mês, que dure. Que dure. Ah, vamos perder 24 horas. Que perca. Entre aspas. Por que? Perdendo, digamos, 24 horas hoje, dois dias, uma semana, o resultado é bem diferente. Perdemos três dias aqui no julgamento, e se dá tudo errado, ele pode pegar 17 anos, 20, o outro também, o filho vai crescer sem o pai, o pai morre na cadeia, criança, enfim. Não preciso falar. Todo mundo já tem uma ideia do que pode acontecer. Ela disse que dispensou porque ela não ia falar, porque vieram no mesmo camburão. Mas por que isso? A doutora promotora conversou com a testemunha? Tem algum documento? Eu não falei. Foi com base no quê? Suposição. Em outro momento, ela fala, ah, mas eu não ia chamar porque eles vieram no mesmo camburão e com certeza foi ameaçado. Mas que certeza é essa? Tirou da onde? Enfim. A acusação é boa. Então, como eu disse, é, eu só fui constituído agora. Infelizmente, eu não tive o tempo que nem tiveram. Mas, enfim. A promotoria também, que nem eu disse, tomou com base o depoimento e agora dispensou sendo que ela estava ali. Quer dizer, fizeram o policial perder tempo, dinheiro para trazer aqui e depois... Não, eu entendo a senhora. Mas, enfim, a minha hora de fala agora. O Ministério Público... Obrigado, doutora. O Ministério Público, ele trabalha com suposição. E isso, eles são ótimos. Ótimos, ótimos. É. Esquece das outras. E nem eu falo. Eles têm foco. Eles botam um cabeça e olha, só isso aqui. Ignora o que está vindo do resto. É só isso aqui. Ignora o que está vindo lá. Ignora o que está vindo daqui. Mas, enfim. Outra questão que também já foi muito bem trazida em relação à vítima Juliana. Ela veio à presença de vossas excelências. Ela viu com os olhos dela todos os fatos. Ela mencionou que eles estavam de capuz, mas era possível ver o rosto. E, como bem ressaltado, ela só veio em juízo porque os verdadeiros executores morreram. senão ela não ia vir. Ela claramente disse que não foram eles. Repito, não sou eu que estou colocando palavras na boca da testemunha. Eu apenas estou reproduzindo o que ela falou. Vocês excelências viram. Falou claramente. Falei, Marlon, Jair, levantem e tal. Olha, reconhecem eles? Não. Falou que não. Deixou claro. Perguntei, você foi em algum momento ameaçado? Em algum momento eles tentaram tipo agir para não dizer a verdade? Não. Tranquila. Vocês viram o olhar dela? Tranquila em falar que não. E depois, por fim, eu perguntei, tá, mas se eles não são os autores, os executores, eles merecem ir absolvidos? Ela falou que sim. Em algum momento ela falou todas essas coisas que eu perguntei, ela ficou nervosa? Não. Ao contrário da Giovana, que era a proprietária do estabelecimento, que, né, tiraram o réu de sala só pelo simples fato que é a primeira vez que ela presta um depoimento e isso ela se sentiria nervosa, mas me desculpa. Aí que tá o ponto da questão. Aí que tá o ponto da questão. Porque o artigo 217 fala, primeiro a gente tem que ir para a videoconferência. Se não for possível, aí tira o réu. Quer dizer, aqui no 217 não querem cumprir o procedimento. Mas a hora que o doutor, né, durante a oitiva da testemunha, Alisson falou, por favor, se levante, se posicione na frente da câmera para poder o Alisson ver se é você, adota para o motor. E já se insurgiu. Não, 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 não. Para, para, para tudo. Não tá respeitando o procedimento. Ué, doutor Jefferson, se eu tiver mentindo, por favor, quebra essa cadeira na minha cabeça. É comum nós, como os advogados criminalistas, analisar que durante o inquérito policial eles pegam o acusado, colocam várias fotos e pedem para a testemunha indicar. Existe reconhecimento fotográfico pelo Código de Processo Penal? 226. Que foi o mesmo argumento que ela, o artigo que ela citou, né? Existe reconhecimento fotográfico? Não. E o certo é a pessoa que está sendo ouvida, ela descrever as características da pessoa e aí depois ser mostrada as fotos. E aí, por causa que muitas vezes as polícias elas mostram as fotos antes e dizem diretamente e conscientemente as pessoas apontarem aquelas pessoas. O STJ está nulo. correto. E outra, a gente vê isso daí também na audiência de instrução. Só que agora aqui em plenário, né, em plenário, Tribunal do Júri, essa instituição que é sagrada, artigo 5º da Constituição, inciso 38, ali na A, que assegura a plenitude de defesa. Sabe o que é isso? Plenitude de defesa? Ela assegura o acusado todos os meios de provar. Se eu falar eu tenho que mandar um mortal aqui acertar para absorver, eu posso fazer isso. Estou dentro da plenitude de defesa. Mas seria ridículo. E pedir para ele se posicionar na frente da câmera e desrespeitar um procedimento que seria a favor dele? Não, não pode. Mas se é contra, ok, não anula. Outro ponto que também diz em relação ao cerceamento de defesa é a acusação, a denúncia. Sabe o que a denúncia faz? Ela pega os três. Paulo, desculpa, confundindo com o jurídio de ontem, pega o Marlon, pega o Felipe e pega o Jair. Colocam tudo no mesmo balaio e jogam. Pergunto para vocês, excelência, até agora foi possível identificar quem que foi a pessoa que rendeu a Alisson lá fora? não. Foi possível identificar quais seriam as duas pessoas que entraram no quarto para poder matar a vítima? Não. Como é que eu me defendo disso? O acusado não se defende da imputação. Oh, senhor jurado Leonardo, você está sendo acusado de homicídio, tem que se defender disso. Não, porra, como é que eu vou me defender disso? Não tem como. A acusação tem que vir assim. Senhor Leonardo, no dia tal, 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 ciente com o Instituto de Lei, enfim, desferiu tiros contra o advogado Jefferson, causando a sua morte, enfim. Aí você tem uma conduta individualizada. Ou dois acusados, um segura, o jurado Leonardo segura e o jurado Luiz Paulo vai lá e atira. Aí temos uma conduta individualizada, um fez X, outro fez Y. Agora eu pego a bancada de jurados, pegaram uma arma e atiraram no advogado. Como é que se defende? Me diz, jurado Leonardo, me diz Luiz Paulo, Odair, Cleiton, Tainá, Luciane, Everett, me diz, como é que se defende disso? Impossível, né? Também acho. Outra questão também que foi falada pela promotoria, ah, mas a questão do documento, do laudo, do braço, isso e aquilo. Bom, já foi ressaltado que a defesa, ela tem o papel de peticionar, de requerer. A defesa quase que fosse um pedinte, um miserável, que tem que se curvar e, por favor, defiram essa diligência, por favor, depois que escutar o Ministério Público, mas só defiarem ela, por favor, para tentar aprovar. a acusação, sabe o que ela pode fazer? O Ministério Público, ele pode requisitar. Se a promotora estivesse preocupada em buscar os fatos, não para condenar, não para absorver, mas para saber o que aconteceu. Aí, depois que sabe o que aconteceu, bom, vou seguir essa linha, condenar. Ah, agora eu já sei o que aconteceu, vamos absorver. é a promotoria de justiça, não promotoria de acusação, promotoria de condenação, promotoria de justiça. Então, poderia muito bem ter feito isso. Evitado, evitado, seria bem mais fácil. Exato, uma inversão, e isso vai ser muito bem tratado pelo Dr. Jefferson, o Inversão dos Papéis em versões de princípios, princípios legais que eu falo, dever da acusação comprovar aquilo que fala, enfim, isso vai ser melhor tratado adiante. Desde o primeiro momento, excelências, percebe-se que eles estão sendo acusados tratados já como condenados, como condenados. Não passou nem pela instrução, nem falou, olha, tem testemunha X e Y. Não, a gente já pega e já começa a tratar ele como condenado. E eu vou explicar por quê. Os fatos, a morte da vítima ocorreu em dezembro de 2018, correto? no dia 25 do 5 de 2021, a testemunha sigilosa é presa e ela é pressionada e ela dá um depoimento. Aí consta, movimento 14 do alto de pedido de prisão preventiva, página 9, a magistrada reconhece o lapso temporal entre os fatos, mais de dois anos, está em silêncio, mais de dois anos, e as informações sobre a autoria que vieram a partir da investigação do depoimento da testemunha sigilosa 1, que foi feito em 25 do 5 de 2021, razão pela qual há contemporaneidade, há contemporaneidade, mas eu vou explicar em silêncio que não há contemporaneidade e que ele foi tratado como condenado, que foi desvirtuado, os fins pelas quais se destinam à prisão cautelar, que ela serve para proteger o processo e não para aplicar uma pena antecipada, não se serve para, a tal medida ela não se presta a fazer justiça, mas apenas assegurar o correto deslígio do processo. O artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal fala que seria em casos contemporâneos ou novos, se existir fatos contemporâneos ou novos e dependendo se há o perigo ou libertades, o perigo da liberdade que é gerado pelo acusado, aí sim decide prender. Mas aqui na presente questão, em silêncio, só poderia ser decretada prisão se existisse fatos novos, mas não é, não existe. E além do mais, em silêncio, as medidas cautelares alternativas do 319, inciso 9, que é a monitoração eletrônica, conhecida como tornozeleira eletrônica, já viram? Uma pessoa andando na rua com um aparelho na perna, aquilo lá serve para monitorar. Isso, por si só, já seria suficiente para assegurar os riscos do processo. O decreto preventivo teve como fundamento a ordem pública. Isso dá um conceito muito difícil, que até hoje tem discussão entre os juristas, ninguém conseguiu resolver esse problema, dá um conceito concreto sobre a garantia da ordem pública, mas enfim, ela foi fundamentada em relação ao modus operandi, como o crime ocorreu. Todo mundo sabe que o homicídio é grave. Seja eu dar um tiro na tua testa, cinco tiros no seu peito, dez facadas nas suas costas ou passar com um carro por cima de um... Enfim, de qualquer modo que eu for praticar o delito, ele continua sendo grave. De qualquer modo que eu praticar o delito, ele vai estar consumado, vai estar presente as alimentares do tipo penal. Marlon é primário, foi demonstrado, primário, não tem nada que possa desabonar a sua conduta ou indicar que ele vai vir reiterar numa outra conduta delitiva. Não tem nada. Judiciário não tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal. Magistrada não fica jogando tarô, cartas, olha, vamos ver, acho que tem possibilidade dele vir aqui e cometer um novo homicídio. Não existe. Jair, tu tem anotações, mas anotações por si só, as silências não servem para decretar prisão. Tem entendimento do STF consolidado aqui falando que anotações criminais, a reincidência por si só não justifica a prisão. Isso daí sabe o que é? Não é direito penal do fato. Não vamos analisar o fato que ele causou. Vamos analisar o autor, o direito penal do autor. Quem que é? negro, favelado, baixa instrução, tem passagem, isso e aquilo, já criou um estereótipo e pimba. Outro fundamento que foi utilizado para a prisão foi em relação à instrução criminal, no caso dessa testemunha sigilosa, que não trouxe nenhuma prova das ameaças. Vamos manter ele preso, além desses fundamentos que não justificam nada e ainda a instrução criminal em razão da testemunha que diz ser supostamente ameaçada, mas ela não trouxe nenhum elemento de prova comprovando as ameaças. Então, excelências, observa-se que foi decretada a prisão tão somente em razão da investigação. Começamos a investigar o doutor André. Vamos prender ele, sabe por quê? Começou agora o inquérito. Vamos prender. Denunciamos o doutor Jefferson por tráfico de drogas, só pelo fato de ter denunciado prisão nele. Mas não, foi demonstrado algum risco que eles apontaram? Não foi. Tão somente como antecipação de pena. Cometeu um crime, vou te prender. Por quê? Porque você matou alguém. Mas isso não é fundamental. Vou te prender por quê? Porque você estava traficando. Porra, isso daí não é fundamento. Vou te prender por quê? Porque você estava roubando. Mas isso por si só não é fundamento. Então, observe-se, excelência, que foi decretada a prisão como antecipação de pena. Já foi escutado no subconsciente deles. Ah, são eles acusados, são executores. Eles vão ser condenados, afinal, vamos decretar a prisão. Se for condenado, ok, já está preso lá. Se não for condenado, ok, parabéns, continua a tua vida. Você acha que alguém se preocupa depois? Além de ser um advogado criminalista, que perde noites de sono, mas eu não me lembro de ninguém do poder público que fale, ó, estou preocupado porque tem uma pessoa presa, isso e aquilo. Não sei, só advogado. Só a gente sabe como é passar noites e noites em claro. Eu estou, por exemplo, há dois dias sem dormir para poder conseguir lutar pela liberdade dos meus constituintes. Não é nada fácil, por isso que eu falo, é uma tarefa árdua, mas é muito satisfatória quando ao final conseguimos demonstrar e o conselho de sentença acolher a tese de defesa. E uma questão, excelências, que eu só quero pincelar rapidamente antes de finalizar a minha fala, é o seguinte, a busca pela justiça ela é um princípio fundamental e inalienável de todo e qualquer sistema jurídico que é fundado em preceitos democráticos. Entretanto, é imprescindível que o Ministério Público atue com zelo e responsabilidade, evitando excessos acusatórios em que possa comprometer a imparcialidade e o devido processo ilegal. É dever da polícia investigar a fundo. É dever que a acusação seja pautada em provas robustas e substanciais quando há indícios de prática criminosa. Foi aqui que o doutor já comentou brevemente sobre o ônus da acusação. Se eu acuso, eu tenho que provar. Artigo 156 do Código de Processo Penal. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Jurado Clayton, o senhor roubou. Não, não roubei. O senhor roubou, me prove. Não, eu estou falando que o senhor roubou. Me prove. Justo, né? Não é o senhor que tem que falar não, não fui eu que provei por causa disso, disso. É você que tem que provar a acusação. Se você não prova aquilo que você está falando, pelo princípio acusatório, eu fico inerte. Eu não tenho que fazer nada. Porque quem acusa tem que provar aquilo que está falando. Tem que sustentar aquilo que fala. O excesso acusatório, excelências, ele ocorre quando o órgão ministerial, em sua busca pelo êxito, ultrapassa os limites legais e éticos, apresentando acusações que são infundadas ou embasadas em provas frágeis, débeis. A prática do excesso acusatório, ela acaba por minar a credibilidade da justiça, prejudicando o princípio de presunção de inocência. E além do mais, se não bastasse isso, ela causa uma falsa sensação de segurança e justiça. Por que que eu digo isso, jurada Luciane? Por que que eu digo que ela causa uma falsa sensação de justiça, de segurança? Acontece um crime. Acontece crime. Perdão da palavra. Vamos pegar os três idiotas, os três mané que apareciam na minha frente. Foram eles. Pronto, não precisa mais investigar. Já achei os autores. Correto? Pra que que eu vou continuar investigando se eu peguei três idiotas na rua e falei que são eles? Morreu ali. Então, passo. Mas perdão, em silêncio, quando esses idiotas... Perdão, não estou querendo me enfriar a você, mas é só o modo de expressar. Porque é assim que o Estado trata o acusado. É assim que eles tratam os acusados, como se fossem objetos, como se fossem lixo, nada. Eles pegam inocentes, jogam na cadeia e falam. Pegamos a acusada. E sabe o que o verdadeiro executor, o verdadeiro criminoso está fazendo, doutor? Sabe o que ele está fazendo? Ele está na rua. Está gozando. Está na rua gozando da liberdade dele. Fazendo, sei lá o que é. Até mesmo cometendo mais crimes. Não sei. Mas preso ele não está. O acusado deve ser tratado como inocente até que se prove de forma cabal sua culpa, além de qualquer dúvida razoável. O Ministério Público, excelência, além de ser o titular de ação penal do Minutins, é ele que promove a acusação. É ele que dá o primeiro passo para movimentar a máquina penal para acusar. E além desse papel, ele é o fiscal da lei, e custos lege. Bom, vamos verificar se está cumprindo o teu papel, se você está seguindo a lei. Mas é engraçado, que nem eu falei, na hora ali que pede para poder falar para mostrar, o 226 é seguido. Mas depois, o 217 é desrespeitado porque não bota uma videoconferência e não respeita o procedimento. Engraçado, como é seletivo, né, doutor? Uma hora o direito tem que ser respeitado, uma outra hora não deve. Hã? Né? Para todos, né, doutor? Para todos. Exato. Exato. Vidas, pessoas, não animais, não objetos, vidas. Você acha que não tem uma mãe chorando agora porque, ai, meu filho está preso. Você acha que a esposa dele não está agarrada no filhinho chorando, calma filho, calma filho, o teu pai vai voltar para casa, calma, e a criança chora, chora, chora. O filho do Jair, tu tem autismo? Por favor, serve um copo de água que eles estão um pouquinho nervosos. O filho do Jair, tu tem autismo, gente. O problema se agravou, ainda mais com o tempo. O outro rapaz, perdão, eu, Mario, quantos anos tem? 23? Eu tenho 26 anos, sou 3 anos mais velho que ele. Desculpa, é um moleque ainda. Acabou de sair da puberdade e fazer 18 anos ali. Coitado, primário, trabalha, tem residência fixa. Mas não, vamos mandar prender eles em antecipação de pena. Pesquisem depois. Quando vocês entenderam o assunto, vão ficar revoltados que nem eu. E pode ser até que façam academia de direito para se tornar advogado depois. Porque esse é um motivo que eu me tornei advogado. O papel do Ministério Público, além do que eu disse, de ser o titular da ação penal, ele é o fiscal da lei. Então ele deve cumprir, fiscalizar o cumprimento da lei. E se as direitos e garantias constitucionais estão sendo respeitadas, é imperativo que o Ministério Público realize uma análise criteriosa das provas antes de formular uma acusação. O foco não deve ser meramente o número de condenações obtidas, mas sim a justa percepção penal. Olha, eu sou promotor de justiça que mais condena. E aí? Qual que é o mérito disso? Não estou falando que é o caso da doutora, que fique bem claro, antes que me interrompa, mas não é o caso. Mas falo do Ministério Público como a instituição em geral. Essa pressão por estas títicas favoráveis ou a busca por condenações a qualquer custo, elas não condizem com a atuação isenta e imparcial que é esperada do órgão ministerial. Não é. Ademais, o excesso acusatório é excelências. Ele pode levar a equívocos graves. Todo mundo sabe. Resultando em erros judiciários e em condenações injustas. Todo mundo lembra da história da escola base? Lembram? Lembram? Como é que foi o inferno daquele casal? Quase morreram por uma acusação que foi mal feita. Por uma investigação que foi mal feita. Esses dois podem retornar para a cadeia, morrer lá dentro, seja porque deu uma briga, uma rebelião e o coitado estava ali no cantinho dele e morreu esfaqueado ou ficou doente porque é um ambiente insalubre. Não sei se vossa excelência já chegaram aí numa delegacia, numa cadeia, alguma coisa, mas é horrível. Horrível. Então é por isso que é fundamental que o Ministério Público tenha cautela e diligência na condução dessas investigações, bem como na apresentação das acusações. A justiça, excelências, ela não se constrói com base em acusações desarrasoadas. Não se constrói assim. Mas sim por meio de um processo que é justo e equilibrado. Seja concedido a voz da defesa ao Ministério Público. Mas não basta só dar a voz de defesa. Você tem que fazer o quê? Você tem que ouvir. É a mesma coisa o oficial de justiça falar ó doutor, o microfone aqui pra fazer tua sustentação oral. Ele me dá o microfone e vai lá e ó, desliga. Adiantou alguma coisa? É a mesma coisa aqui. Adianta dar a voz de defesa se a gente não escuta? Não adianta nada. Aí sim que a doutora promotora diz. Aí é perda de tempo. Realmente. Aí é uma perda de tempo. Sendo assim, Excelências, eu peço que se atenham aos excessos que foram perpetrados pelo órgão ministerial assegurando a imparcialidade do presente caso. Cabe ao judiciário exercer um papel de filtro garantindo que apenas as acusações que são bem fundamentadas sejam levadas a julgamento uma vez que elas possuem provas que são idôneas. Correto? Evitando que dessa forma vidas vidas de pessoas humanas sejam destruídas. Sendo assim, Excelência, nesse momento está a missão e o dever na mão de vossas Excelências em reconhecer a inocência do réu porque foi demonstrado por A mais B repito foi demonstrado por A mais B que não foram eles que praticaram. Juliana foi ouvida disse que foi Patrick quem mais, doutor? Queoma e Nativo. Eu não inventei esse nome ninguém inventou saiu da boca dela e também disse que não foi eles. Ou ainda assim Excelências caso não entenda que não foi demonstrado pela defesa que não seriam eles autores? Absorvam eles por falta de provas. Todo mundo quer algo sólido, firme para se abraçar. Para se condenar é necessário a certeza e até peço desculpa pela redundância mas certeza absoluta ela tem que ser plena tem que ser cheia completa uma vez que o mínimo vou repetir o mínimo o mínimo de dúvida que seja do tamanho de um fio de cabelo seja do tamanho de um grão de areia que seja do tamanho de uma gota d'água já é o suficiente para se absorver. Só para arrematar só queria deixar uma frase de um filósofo alemão Nietzsche ele diz o seguinte as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras vou repetir para ficar gravado na mente de vossa silência as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras correto? então por favor silêncios vamos deixar as convicções de lado as suposições de lado e vamos ouvir a verdade e vamos absorver os dois acusados obrigado passa a palavra ao doutor Jefferson testando bom primeiramente eu quero estender os cumprimentos dos meus novos colegas fica difícil agora eu conseguir sustentar após a brilhante explanação dos meus colegas doutor André doutor Alon doutor Alon quero cumprimentar de maneira breve a força policial que está aqui nos protegendo a douta Juíza Michele a douta procuradora Roberta que tem a honra de poder ladear novamente ao seu lado combatendo no campo das ideias como já disse uma vez acho que a senhora muito incombatível e nasceu para a procuração para a promotoria mas eu também nasci para a advocacia e nunca vou me calar diante de ilegalidades ou no mínimo incerteza para condenar alguém cumprimento também vossas excelências que hoje tem a missão mais nobre uma missão que poucos conseguiriam que é decidir a vida de alguém porque quando você decide a vida de alguém você sabe que você deu destino para aquela pessoa e não só para ela para a sua família e hoje aqui falando em nome de Marlon nós vamos decidir além da vida de Marlon mas também dos seus filhos Luara que está para nascer e de Lourenço que tem 3 anos e não vê o seu pai há 3 anos eu peço imensamente e torço rogo a Deus que vivemos aqui que todos podem não acreditar no catolicismo mas veja que temos uma cruz aqui como símbolo de consagração e do que devemos seguir que é sempre fazer o bem para as pessoas então eu peço vivamente a Deus que vocês possam dormir essa noite e descansar livremente com a cabeça no travesseiro sabendo que não condenou o possível inocente e também peço a atenção de Vossa Excelência para analisar já foi explanado aqui as provas pontos fraturas mas nós temos que sair um pouco e lembrar que isso aqui é só letra fria da lei nós estamos julgando seres humanos vida e nós temos que tirar de dentro de nós aquele preconceito arraizado que muitas pessoas têm quem nunca já andou na rua viu uma pessoa estranha e atravessou qualquer tipo de medo às vezes nós temos preconceitos enraizados que nem sabemos se nós colocamos aqui um loiro bonito do olho azul dizendo não fui eu o nosso inconsciente mesmo que a gente não queira a gente consegue imaginar não acho que não foi ele agora que a gente coloca uma pessoa de periferia morena com baixa escolaridade com baixo grau de conhecimento a gente tende a crer que ela pratica criminalidade você está tirando isso de onde? depois vocês podem pesquisar no Google na casa de vocês o índice das pessoas a porcentagem das pessoas que estão encarceradas mais de 50% são preto pobre e sem estudo é esse o estigma das pessoas que vão presas mas hoje nós temos que recuperar alguma coisa que a humanidade está perdendo que é confiar nós temos medo de confiar nas pessoas temos medo de confiar no que elas falam por medo de nos quebrar nossas expectativas sermos enganados mas o confiar é nosso o ser humano nós temos que ter esse sentimento de confiar e como disse a nobre promotora aqui hoje Vossa Excelência do Tribunal do Júri é exatamente pra isso nós temos que se colocar no lugar das pessoas que estão sendo julgadas e imaginar se fosse eu sendo julgado fosse um parente meu fosse alguém que eu amo ou conheço eu aceitaria essas provas que existem nos autos justas pra condená-las nós temos que se colocar no lugar dessas pessoas infelizmente hoje a magistratura a promotoria não conseguem porque elas vivem combatendo a criminalidade e elas começam a entender que é só isso é isso ninguém mais fala a verdade vou dar um exemplo bobo quem já comprou algum carro por exemplo comprou um Uno comprou um Palio você começa a ver na rua começa a passar vários carros iguais o nome disso é Foco então como a promotoria sempre está ali combater no crime acusando acusando não importa quem esteja na frente pra ela ela vai duvidar aquela pessoa é culpada mas hoje Vossa Excelência tem que se pôr no lugar do próximo e julgar o senhor Cleiton como o senhor gostaria de ser julgado e infera no código de processo penal na constituição indúbio pró-reo na dúvida se absorve se tem um pingo de dúvida como o Dr. Wallet falou você absorve porque imagina aquela dúvida só que você condena e vem a vir descobrir que aquela pessoa é inocente também procurem depois na casa de vocês vocês tem próximos juros a fazer pessoas condenadas injustamente pessoas que ficaram 10 anos preso aí no Brasil e depois de 10 anos descobriram que ela era inocente quem vai devolver esses 10 anos pra família que perdeu por isso que no mínimo de dúvida é a absolvição é muito melhor ter um brocado você soltar 10 culpados do que prender um inocente a regra é indúbio pró-reo mas nesse processo infelizmente foi indúbio pau no réu se tinha dúvida se Marlon era culpado não importa ele vai ser tratado como culpado e aí eu quero chamar a atenção pra inversão de valores e direitos processuais que foram tidos nesse processo no artigo 156 citado aqui é dito a prova da alegação incubirar a quem fizer aquele que alega tem que provar se o ministério público diz Marlon matou então você tem que provar que Marlon matou de maneira concreta e aí eu passo a analisar com vossas excelências o que aconteceu nesse processo vamos lá o ministério público veio baseado no depoimento da testemunha sigilosa que um adendo depoimento esse que parte dele a promotora reconhece que é passível de anulidade de anulação no STJ então se parte nele é passível de anulação é passível todo o depoimento porque ele foi colhido de uma maneira ilegal não sei se vossa excelência escutaram aquele caso do Evandro Silva as bruxas de Guaratuba o que aconteceu naquele processo se acusaram a família do prefeito de que ele era responsável pelaquela morte as suas mulheres de bruxaria sabe o que aconteceu elas confessaram sabe depois tem série pesquisa na internet que tudo isso é verdade tem série de que os policiais torturaram a filha na frente da mãe abusaram sexualmente dela quem não vai confessar se você vê o seu ente querido ou sua filha sendo abusada com até cabo de vassoura essa prova é válida essa prova seria válida uma confissão assim e é por isso que a regra exige a paridade de armas e o devido processo legal com a plenitude da defesa com o contraditório da prova e sabe o que acontece na delegacia doutor é normal o contraditório na delegacia é advogado não existe o delegado não está atrapalhando está atrapalhando você não pode nem fazer perguntas para as testemunhas o policial chega com o seu cliente você não pode perguntar não, você não pode não está na lei mas na constituição está verdade real dos fatos todas as áreas do direito você julga com o que tem no processo se a parte perde o prazo de juntar aquela prova já era no direito penal não é a verdade real dos fatos tão verdade que se surgiu uma prova nova depois de uma condenação você faz uma revisão criminal porque nós estamos lidando com o segundo bem mais importante das pessoas o primeiro é a vida e o segundo é a sua liberdade então nós temos que respeitar a regra do jogo procedimento é garantia se uma prova é colhida conforme aquele procedimento legal é uma garantia de que está mais próximo de uma prova válida por isso que é obrigado a seguir esse procedimento e aí olha que interessante o artigo 155 quando o juiz é proferido a sentença o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida tem contraditório judicial não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos escolhidos na investigação a própria lei diz que se a única prova para condenar fora do inquérito em razão de não ter contraditório não pode condenar a lei está dizendo aí vocês separem qual prova está sendo usada para acusar aquele menino desse crime então a acusação vem pega esse depoimento Marlon você é responsável aí o Marlon vem e responde não 11h20 eu estava em casa aí o MP veja bem 156 o ônus é de quem alega o MP ao invés de investigar e pegar as imagens e ir atrás de todas as provas possíveis além de mais além do depoimento não vou ficar com isso aqui o que me entregaram eu não vou requerer mais provas não vou requisitar se você quiser que eu te fique do seu lado traga traga a prova pra mim olha a inversão está fazendo com que você prove a sua inocência mas pense no inconsciente de vocês como provar a inocência vamos dizer que você está caminhando de madrugada na rua qualquer motivo qualquer motivo e aí acabou de acontecer um assassinato a polícia passa você está na rua você é a única pessoa que está na rua você agora é culpado ah eu estava eu acabei de chegar do trabalho de ônibus aí por azar lá no seu trabalho o seu ponto quebra não tem como provar que isso foi naquele dia por azar não tem como provar que você não estava naquele momento do crime como provar a inocência não não pode é o Ministério Público que tem que provar a culpa tudo bem eu estava em casa 11h20 não, não acredito em prova pô, mas é um horário normal 11h é normal eu dormi eu não tenho prova disso eu não fico tirando foto pra provar que eu estou dormindo não, não acredito o Ministério Público vem e não acredita então ele tá ah tá minha mulher meu cunhado e eu estava operado ó agora eu estou livre porque eu estava operado não não acredito tua mulher vai mentir seu cunhado vai mentir e essa operação aí ó ninguém quer médico mas quebrar o braço daquela maneira eu acho que em duas semanas não ia dar pra você estar mexendo livremente são três anos que já passou e ainda ele tem dificuldade pra pôr a blusa ele não consegue mexer todo o movimento não, mas olha só o que ele mexe faz três anos um osso depois que ele calcifica e ele volta ao normal ele fica mais forte normalmente é normal que ele recupere os movimentos é por isso até que estava com aquele fixador mais uma vez ele traz uma prova do depoimento da sua mulher da seu cunhado e prova que estava operado não, não vale não vale por quê? porque eu não acredito putz, você não sei mais o que eu faço não, eu não acredito não, mas você não tem que acreditar você tem que provar que eu sou culpado e esse processo veio assim fazendo por convicção a convicção é pior que a mentira como foi dito aqui porque você está convicto daquilo e você começa a ignorar qualquer outro caminho de investigação e esse é o problema muitos das nossas investigações de delegacia muitos júris me espantam quando nós subimos aqui e vemos a investigação existia outras linhas que poderiam encontrar possíveis culpados não, mas eu escolhi que ele eu etiquetei ele como culpado ele é o culpado isso é trágico mas acontece acontece não acredito na sua mulher e nessa operação pera está aqui então uma declaração médica as fotos e todo mundo viu a gravidade do delito olha, dia 3 do 12 eu fui lá arrumar o fixador são 7 dias antes em 7 dias mesmo se ele tivesse tirado ele não ia conseguir movimentar daquela maneira mas nós viemos aqui e foi dito pelos seus parentes com todas as palavras no Natal ele ainda estava com o fixador aí eu pergunto qual que é qual é o fato que tira a credibilidade daquelas pessoas que estavam aqui ah, é parente da vítima já pensou se algum parente a mulher o marido de você é acusado e você é a única testemunha dele que ele estava num lugar e você vem dar a sua palavra você jura que vai falar a verdade você se compromete a falar a verdade no mínimo e a promotoria vai falar não, você é parente do réu seu treponimento não é válido como vocês ficariam com parentes de vocês sendo condenados e vocês sabendo dentro de vocês que ele estava do seu lado que ele não estava naquele lugar e você é a única prova que ele tem mas você não é válido quando que você virou criminoso quando que você virou mentiroso que a sua palavra não vale aqui e eu vou adiantar para a acusação para a promotoria a sua palavra só vale quando ela escuta o que ela quer ouvir senão não vale até porque foi provado isso aqui hoje pode se pensar porque eu já sei que ele vai ouvir ele não vai falar que eu quero ouvir tem que pegar esses detalhes e pensar a promotoria aqui representava o Dr. Roberto fez uma brilhante explanação eu acredito que ela acertou com o que aconteceu daquela maneira eu acredito mas ela errou os autores e é isso que eu vou mostrar então beleza está aqui as fotos está tudo aqui não, você tirou sozinho que crueldade imaginar que o cara vai levantar e desparafusar aquilo sozinho não, alguém te ajudou mas foi trazido os documentos aqui que não que três semanas uma semana antes ele foi tirar o fixador ah, não sei de onde veio esse documento aí está fazendo uma acusação que a defesa está juntando documento falso aí está indo para outro caminho então aí vocês veem que quando e eu vou falar aqui mas reparem no foco o foco da acusação nunca foi provar a lei manda provar mas o foco nunca foi provar foi o foco sempre em tirar a credibilidade da prova da defesa nunca se preocupou em provar só em tirar a credibilidade da prova da defesa promotoria de justiça eu acho que é a primeira palavra que ela usou a promotoria de acusação sim fosse promotoria de justiça quando ela visse essas fotos que foram juntadas em 2022 que é do laudo que ela disse que não tem o timbre ela tinha que requisitar estimar o médico e chamar o médico que assinou ali embaixo chama o médico e traz ele aqui para falar por que a defesa não fez eu assumi o processo sexta por isso que eu não fiz e os doutores não fizeram porque não sei por que mas isso não pode ser atribuído ao réu e a defesa por não ter juntado esse documento sendo se a procuradoria tinha o poder de fazer isso tinha o poder porque o doutor ele tinha que implorar para a juíza porque se ele for lá no hospital é difícil conseguir tem que implorar o doutor conseguiu depois de muita insistência mas veja bem foi juntado em 2022 esses documentos do processo para deixar para questionar que não tem timbre parece uma deslealdade com a defesa se ela ia falar que esse documento talvez não tivesse validade ela devia ter feito lá quando ela viu em 2022 não, manda uma requisição para o hospital para confirmar se é verdade intima esse médico aqui para vir aqui veja as possibilidades que ela tinha de contestar de uma maneira não só subjetiva porque ela vem aqui pode ser que seja isso pode ser que seja aquilo mas no tribunal do júri é fato provado não fato provável é o que se prova e a acusação não prova nada tanto que aí você tirou sozinho crueldade horrível aí a defesa aí até então o único elemento é o depoimento sigiloso o que acontece a partir desse momento a testemunha sigilosa vem falando na verdade eu não a fiz isso aí daí foi o delegado eu não falei isso daí a acusação em vez de timar o delegado para colocar de frente a frente para falar o cara está falando e não falou e aí está mentindo é ameaçado supondo que ele está sendo ameaçado pergunta para ele se ele está sendo ameaçado ele fala não estou está mentindo falou que eu não quero ouvir está mentindo esquece que está julgando a vida de um jovem de 23 anos que tem a chance de viver uma vida lista uma vida justa de criar os seus filhos ela não está condenando aquele rapaz a ficar preso ele está condenando os filhos dele crescerem sem o pai ver um pai na cadeia e achar que é normal a vida ficar na cadeia vocês tem que parar para ver que a responsabilidade de vocês não é um ego ou um machismo é aquilo que é provado e não é esse rapaz ele tem a chance ainda de criar sua filha Luara que está para nascer e ele já conheceu o cárcere ele não quer mais voltar para a cadeia você quer voltar para a cadeia você gostou de ficar na cadeia você sofreu você cometeria qualquer coisa errada para voltar é óbvio que não ele tem os filhos dele ele já sabe que lá é horrível ele vai fazer de tudo para não voltar para lá e ficar perto dos filhos não mas você mentiu a testemunha sigilosa mentiu daí para frente não tem mais prova nenhuma de que Marlon está envolvido daí para frente todos os depoimentos dizem que não sabem não viram e não foi ele principalmente a vítima aí a vítima vem e fala não foi ele está mentindo se a vítima chega aqui e fala é ele olha está falando a verdade por quê? porque escolheu ele como criminoso agora se a vítima vem aqui e diz que não é ele não vale o pai da vítima falou que ele bateu no pai a mãe falou que a vítima era uma pessoa ruim a mulher da vítima falou que ele se envolvia em intriga sempre por tráfico por tudo então possibilidades de autores não faltam por que tem que ser esse menino? primário porque ele é irmão de Luiz Felipe um cara conhecido pelo tráfico aí veja estão pegando uma pessoa que era conhecida pelo tráfico e tentando condenar o seu irmão mas ela nas teorias de suposições esqueceu que a guerra do tráfico a guerra da favela que é diferente de quem mora na favela todo mundo sabe que os enquadros na favela é diferente dos enquadros na favela todo mundo sabe se não sabem é só ver as notícias é diferente são tratados diferentes as coisas que acontecem na periferia é diferente não é naquele mundo ideal nosso de pessoas só civilizadas ela esqueceu que essa pessoa que sabia o quarto ela realmente podia estar envolvida mas ela podia ter falado para outras pessoas pessoas quais algum traficante que poderia ser rival de Luiz Felipe e rival da vítima falou foi lá mata a vítima joga no Luiz Felipe já aproveita joga no irmão dele só que esqueceu que o irmão dele estava operado não podia estar lá essa foi a única complicação se estamos falando de suposição poderia ser isso outra pessoa que viu a chance incriminou por que não não porque eu convicta só eu sei a verdade não sabe não é assim não podemos ter que descer do salto alto e imaginar que as pessoas vivem diferente pensam diferente e são vidas se eu não tenho total certeza como é que eu vou tirar um pai de família de casa não tem como e vou repetir não se pode condenar com prova dos inquéritos a partir do momento que a prova sigilosa saiu ela começou então não quero mais ouvir ele e não refez essa prova na fase judicial de contraditório nenhuma prova no contraditório ela conseguiu colocar eles no local do crime então a única prova que ela se apega para trazer isso é o depoimento na delegacia mas é isso se nós vamos falar de lei não pode então vossa excelência tem esse basamento legal não pode até uma prova só de delegacia é claro que no júri já havia difícil de especificar mas vossa excelência tem que julgar cumprindo a paridade das armas e os ditames legais se não pode não pode beleza testemunha sigilosa não fui eu cagueta morre você está sendo ameaçado? não tem medo? não ficaria com o Celso? ficaria está mentindo mais uma vez agora a pouco quando ele falava valia agora não vale mais e aqui eu não estou dizendo que a promotoria está usando de mentira não estou dizendo que o elemento que ela está se baseando para pedir a condenação de um jovem e de um pai de família que o filho dele precisa dele é uma prova muito frágil que eu não aceitaria ser condenado com essa prova eu duvido que ela aceitaria ser condenada por essa prova se ela voltar na réplica ela podia responder para a gente se ela aceitaria ser condenada por essa prova mas eu não aceitaria eu não aceitaria se ela falar que aceitaria eu vou desconfiar posso fazer que nem ela com as minhas testemunhas está mentindo que não aceitaria não aceitaria impossível tudo bem está sendo ameaçada a lei diz que não pode condenar com a prova que tomava então o que nós temos aqui ela inverte o ônus da prova tira o réu da sua posição de presunção de inocência que é ninguém será considerado julgado até o trânsito em julgado de uma condenação não a partir do momento que você está acusado ele já é culpado e ele está sendo tratado como culpado queria deixar eles algemados aqui por quê? qual o perigo ele está oferecendo? veja que são detalhes que demonstram que na cabeça dele já é culpado então eles não se responsabilizam com a fiel prova porque a lei diz que essa prova não poderia mas aqui estão então vossas silências é gostaria de pedir imensamente que se tiver um pingo de dúvida se vocês entenderem que poderia porque vejam aquele ferimento poxa aquela fixadora enorme ele não teria como ele participar aí veja que quando você vai se defendendo de uma acusação tem que falar João fez isso João fez aquilo eles não conseguem nem falar o que Marlon fez o Marlon poderia ter ficado cuidando da pessoa que foi retida o Marlon poderia ter lá dado estocadas a pessoa o Marlon poderia não o Marlon fez se ela tivesse certeza do que ele fez ela falou o Marlon fez isso então sabe o que ela está fazendo? eu olhei para a cruz e lembrei de Pilates governador que lavou as mãos quando Jesus foi crucificado ele disse eu lavo minhas mãos está na mão de vocês decidir vocês lembram o que aconteceu? quando ele lavou as mãos a água virou sangue porque não adianta lavar as mãos a responsabilidade do dever da lei era sua eu não estou comparando eles a Jesus porque Jesus é único eu estou comparando ao procedimento do julgamento Jesus foi condenado porque não tinha advogado procurem o julgamento de Jesus foi um julgamento um julgamento sem advogado um julgamento sem advogado porque não foi dado voz à defesa para analisar todos os lados se um advogado lá tivesse talvez aquela história de Jesus poderia ser diferente porém dessa história de Jesus o que nós tiramos? que todo mundo é digno de perdão todo mundo é digno de perdão nós seres humanos matamos o único filho de Deus sendo que era uma pessoa boa matamos ele e o que Deus fez? nos perdoou como sinal de que todo mundo perece perdão então se vossos excelentes entenderem que Paulo participou desse crime vamos ver quem é a vítima batia no pai batia na mãe brigava com todo mundo é uma pessoa ruim para a sociedade ele já está três anos preso vamos dar a chance de ele criar a filha dele que está para nascer vamos dar a chance para ele cuidar dos filhos dele se vocês entendem que ele participou desse fato perdoem vossas excelentes vão dar a decisão de vocês através de quesitos é sim ou não não precisa nem fundamentar se vocês quiserem perdoar ele só porque querem dar uma segunda chance só porque gostou da defesa ou só porque Deus tocou no coração de vocês vocês podem perdoar e não precisa justificar é só sim ou não então quando o primeiro quesito vir perguntando ocorreu o crime a materialidade é sim óbvio teve a materialidade porém no segundo quesito quando perguntar Paulo concorreu para o crime é verdade Marlon é que eu fiquei até 5 horas da manhã no júri de São José está discutindo Marlon concorreu para o crime não por que não porque não tem prova suficiente eu peço humildemente para vossa silência só assim se vocês entenderem que essa prova seria capaz de condenar um familiar de vocês tudo bem ok agora se não é capaz no segundo quesito é não porém se por qualquer razão o coração de vocês dizer não ele participou sim quando chegar no terceiro quesito é absorvição o jurado absorve eu peço humildemente que sim absorvam dando uma chance da filha dele crescer do lado do pai e assim eu encerro a palavra e me entrego a decisão na mão de vocês e de Deus muito obrigado eu vou a palavra bota na mão de Deus quebrou um galho e aí quem quer comentar alguma coisa comenta já que eu vou encerrar a live quem viu não esquece de postar lá no Instagram que vocês estavam assistindo vocês gostaram o que vocês gostaram fala pra mim fala pessoal se vocês seguirem no Instagram o Jeff vai sortear o carro dele só vai seguir lá ele vai sortear postem lá postem 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 e não fui lá que assistiu postem postem ontem postem postem Obrigado.